A militância descobriu que as palavras tinham um conteúdo político muito forte, as palavras que a gente utilizava. Acabou que o que você fala e as palavras que você usa ganharam uma super dimensão. Mais recentemente, até por causa da internet, porque muito da militância se faz de forma escrita na internet, ficou muito em cima das palavras que você utiliza e tal. E isso é particularmente muito opressor, porque você fica com medo de falar. Então, você tem medo de escorregar e isso ser levado ao extremo, a ponto de que aquela palavra errada que você utilizou já nega a tua fidelidade à militância ou o teu pertencimento a ela. Então, eu percebi em muitos desses espaços que as pessoas passaram a começar a ter medo de falar. Até com amigos, assim, fica com medo de falar e reproduzindo uma dinâmica que se assemelha muito a um relacionamento abusivo, também que é uma coisa que tem sido discutido muito recentemente. Porque como é que é um relacionamento abusivo, né? Você está com uma pessoa que é, sei lá, muito ciumenta e cria confusão com tudo que você fala, que você faz. Então, você começa a ter que se podar no que você fala para não desagradar o outro e isso ter uma reação de violência, né? Então, você na militância acaba fazendo isso. Você começa a ter medo de falar, porque isso vai causar uma reação violenta. e aí você começa a, naquele espaço, parar de falar. E isso vai causando aquele constrangimento, né? Aquele espaço começa a não ser mais receptivo com você, porque ele te tira a liberdade da fala. Acaba que aqueles militantes que têm mais sede de poder e tal, e têm esse desejo de subjugar o outro, ele usa isso, ele acaba utilizando isso com muita força e de forma que nenhum outro militante consiga disputar com ele aquele espaço, né? A vontade que ele tem, como em todo relacionamento abusivo, é tirar qualquer possibilidade de alguém, de repente, se destacar para ser uma outra forma de liderança ou impede também a divergência, como você estava falando, porque você fica com medo de fazer críticas e essa crítica, ela te coloca do outro lado, que é como também relacionamento abusivo. Você tem medo de fazer uma coisa, porque aí tem medo que aquela relação acabe. Então, você tem medo de que você seja excluído do grupo, porque você não está caminhando daquele jeitinho correto e aquela crítica que você pode fazer pode justamente colocar a tua fidelidade ao grupo em jogo e o teu pertencimento em jogo. Então, você acaba que não fala mais. E isso é o que me preocupa muito, porque isso vai desarticulando. Quem vê de fora também se desestimula a participar desses espaços, porque percebe que para estar dentro desse espaço, ele precisa cumprir com tantos requisitos. Eu vejo o tempo inteiro as pessoas começam a falar e já vão pedindo desculpas se ela vai usar uma palavra errada ou não. Assim, gente, desculpa. Assim, sabe? Ah, eu não entendo bem disso, eu estou falando, sabe? Mas deixando bem claro que isso, não sei o que, entendeu? E fica e desestimula qualquer pessoa que ainda está aprendendo, por exemplo, que não conhece bem dos jargões da esquerda a fazer parte dela. Eu vi uma, por exemplo, eu tinha uma colega que estava se politizando mais, estava conhecendo mais um pouco das pautas de esquerda sobre feminismo, racismo. Inclusive, ela é uma mulher negra. E aí estava muito interessada em estudar mais sobre isso. Só que ela é da biologia, ela estuda biologia. E ela estava discutindo o tema com uma menina de humanas que faz doutorado na área. Então, para a gente que é de humanas, essa coisa da linguagem, do que se fala, os termos corretos para designar as coisas, são muito mais discutidos. Mas a minha colega da biologia não sabia que a palavra que ela estava usando não era politicamente correta, alguma coisa assim, ou não era tão adequada para expressar alguma coisa. E a menina de humana já está, deu um lacre em cima dela, a ponto que ela ficou até com vontade de chorar, assim, desculpa, não queria causar toda essa resposta violenta, toda essa reação violenta em você, toda, desculpa, não conhecia esse termo no estudo ainda suficiente esse assunto. E, então, desestimula uma pessoa que é mais frágil, uma pessoa que não se sente tão segura ainda sobre o que ela acredita, ou não está estudando, não estudou tanto sobre o assunto, se desestimula a participar. E como isso já desestimula quem está participando a sair? Porque já vi muitas pessoas saírem por causa disso. Porque você está sendo constantemente bombardeado de questionamento sobre o que você é, sobre se é legítimo você lutar por aquilo ou não, se você merece estar naquele espaço ou não, enfim. Então, eu acho que é muito importante a gente discutir sobre esse assunto, justamente porque a gente está num momento que precisa se unir, né? A gente não pode estimular esse tipo de desarticulação por causa dessas coisas pequenas. Eu acho que, além da questão do cuidado com a gramática, existe toda a armadilha da temporalidade da tomada de posição. Fica nessa armadilha de não saber como se posicionar por todas essas cautelas. E de outro, a gente precisa se posicionar. Para além da temporalidade das redes, que eu acho que a Stephanie pode comentar melhor, porque ela tem uma análise bem interessante sobre isso, né? Como a gente precisa, né? O tempo inteiro está se colocando sobre tudo. Cada militante parece que precisa encarnar a síntese do que é a militância. Então, como se fosse assim, na escala menor, que é a do indivíduo, a gente tem que replicar o todo, que é a militância, e o indivíduo tem que saber de tudo, sobre tudo, ter uma opinião sobre tudo, né? Sem dar o devido tempo para reflexão. Quanto mais rápido, melhor, porque aí essa opinião é a mais original possível, né? Não foi copiada. Desde que ele tenha local de fala para falar, se ele não tiver, então ele não pode roubar protagonismo, né? Ele tem que importar isso de alguém, porque senão também ele está se colocando num lugar que não é dele. Então, a gente fica sempre nessa armadilha de ter que se posicionar, mas ficar com medo de se posicionar. A gente fica nesse jogo, capturado por aí. Mas o que eu queria comentar e jogar na roda é um pouco para outro lado, né? Não nessas dinâmicas internas. Eu acho que essa questão da gramática própria e da linguagem, ela nos traz outro desafio, que é um desafio mais difícil e mais importante. não é um desafio mais importante, mas bem importante, que é o seguinte. O feminismo, ele é uma força. O feminismo, assim, falando do lugar onde eu tenho mais experiência, que me atravessa mais diretamente, ele é um movimento por excelência contracultural. E isso acaba produzindo, muitas vezes, um choque em termos de limites de diálogo com classe. Se a gente for pensar no diálogo com as necessidades de sobrevivência das famílias, as necessidades de toda uma gramática da moral, de todas as demandas oferecidas pela religião, de todo aquele arcabouço de um eixo por onde, por exemplo, o bolsonarismo trabalhou. E a gente explora muito bem essa contracultura e a gente acaba ficando limitada nessa possibilidade de avançar nesses espaços onde essas forças da sobrevivência, onde essas forças ligadas à família, à moral, ao trabalho, elas são muito importantes, elas são fundantes. E, bem, quando a gente articula isso, a necessidade de uma gramática própria aos movimentos e à observância de certos cuidados estéticos, como a gente vinha falando, é óbvio que a gente vai estar fadado a falar para convertidos. A gente se limita tanto a um formato que é ridiculamente restrito entre nós, quanto a um tipo de tática que também já está muito cheia de obstáculos e que a gente não consegue ultrapassar. E aí, como é que a gente, hoje, tendo o feminismo como uma das forças políticas mais importantes e que é da atualidade, mais potentes, consegue ultrapassar isso, reinventar, sem perder a sua força, e, ao mesmo tempo, ir além desses obstáculos, conectando outras demandas, e outras, né, outras gramáticas e outras necessidades, né, para além desses universos que hoje a gente consegue conectar. Eu acho que a Mariana também, ela sintetizou, assim, de uma forma bem clara coisas que eu acho que são muito importantes, tanto para a gente abordar aqui, quanto para conectar insights muito legais que tem no trabalho da Alice e que me chamaram muito a atenção, né, e que me chamam a atenção, na verdade, desde a graduação, porque foram coisas que eu, enquanto estudante da comunicação, também tive contato, né, uma dessas coisas é justamente o fato de que isso não é à toa, né, vem do, justamente, da gente estar tratando de grupos que, sim, eles são marginalizados, eles têm dificuldades muito concretas, né, de realmente viver a sua vida e conduzir as suas relações cotidianas por conta dessas opressões, né, o racismo tem um preço, o feminismo, o feminismo, o feminismo também tem um preço, mas o machismo tem um preço, né, então, enfim, essas opressões, elas têm efeitos muito concretos na nossa vida diária, né, elas são violências que tem um, que taxam muito, né, os sujeitos porque criam todo um acúmulo subjetivo ao longo do tempo, que se transforma, assim, em ressentimento, se transforma em ódio, se transforma em raiva, né, em tristeza, em sentimento de impotência, em tudo isso, então, me parece, às vezes, na verdade, que a militância, os ativistas, assim, eles estão vivendo um grande estresse pós-traumático, o tempo inteiro, assim, sabe, no sentido de que eles são muito reativos, né, eles têm, tudo, tudo gera uma reação muito desproporcional, tudo é gravíssimo, tudo é uma grande emergência, eu vou só esperar a Alice se acomodar, eu acho que ela tá colocando o João ali pra mamar, eu tô assistindo. Tá, dico! Mas só, continuando, então, isso é alimentado, inclusive, pela própria dinâmica das redes, né, onde é que é muito calcada em gratificação instantânea, em imediatismo, né, é uma comunicação muito instantânea, então, não adianta, por exemplo, acontecer um fato hoje, né, que teve repercussão hoje, e eu deixar pra fazer um testão sobre a claridade que é uma semana, eu vou ter perdido o timing do acontecimento já, então, né, então, isso também é uma coisa que entrava a reflexividade, porque a gente precisa o tempo inteiro, né, tá, enfim, reagindo quase em tempo real a tudo que acontece, só que isso também nos coloca, primeiro, em discussões que, às vezes, elas tomam uma proporção que não é a proporção que elas deveriam ter, simplesmente pelo fato de que elas não, não é que elas não sejam tão graves, mas é que a gente dá, a gente cria um alarde em cima das coisas erradas, digamos assim, porque, às vezes, de repente, são as coisas que mais chamam a atenção, ou foram aquelas coisas que a gente conseguiu elaborar num primeiro momento, mas depois, numa análise um pouco mais demorada, a gente veria mais nuances daquilo, a gente destacaria outras questões, né, então, tem isso da reatividade, e tem aquilo também que a Mariana falou, que vai se construindo um clima de paranoia, mesmo, né, de que a gente está o tempo inteiro esperando que vai acontecer alguma coisa errada, e se acontecer isso, e se acontecer aquilo, e se me cancelarem, e se me lincharem, e se isso aqui repercutir de não sei como, e se, então, quer dizer, né, cria todo um clima muito hostil para qualquer tipo de debate, porque a gente fica o tempo inteiro antecipando reações que são super exageradas, que são muito intensas, né, que criam sentimentos realmente muito desconfortáveis na gente também, e é aqui que eu acho que o trabalho da Alice é muito importante no resgate da política e da filosofia dos afetos, né, que eu vejo que é um aporte que, pelo menos, assim, fora de disciplinas como a psicologia, como a comunicação, inclusive, que também, de uma forma um pouco mais incipiente, tem explorado isso, da educação, também, que foi, alguns trabalhos que eu já vi, já entraram também nessa discussão, fora dessas disciplinas, é um conhecimento que ele ainda é muito pouco explorado, mas que eu acho que tem muito a agregar o que a gente está tratando aqui, né, porque, na verdade, ele trata de um reconhecimento que, dentro do próprio feminismo, ele já é de longa data, né, penso aqui naquela máxima de que o pessoal é político, né, e de que realmente passa a politizar questões da intimidade, trazer questões da intimidade para o campo da discussão pública, né, da discussão política, então reconhecer o quanto esse acúmulo que é afetivo, né, que é íntimo, que é subjetivo, o quanto esse acúmulo, ele tem uma utilidade para o nosso ativismo, né, o quanto ele informa o nosso ativismo, mas o quanto me parece que hoje, justamente por estar tudo muito, muito fora de controle, né, e daí qualquer ponderação que a gente vai fazer, qualquer tentativa que a gente faça de trazer um debate um pouco mais moderado, já incorre naquilo também que a gente estava falando antes de se colocar como um militante que não se indigna o suficiente, que não leva as coisas a sério o suficiente, né, qualquer tentativa de a gente dar uma modulada, uma equilibrada mesmo no assunto já é visto como uma poda, né, e não é por aí, né, na verdade a gente está realmente tentando olhar as coisas com um pouco mais de distanciamento para sim praticar uma análise, né, e o que a gente acaba se dando conta é que o ativismo então ele está suprindo mais do que uma necessidade de mudança política, né, ele está suprindo uma necessidade de conexão comunitária, de propósito, sabe, de conexão com outras pessoas, sabe, então assim, o ativismo ele está concentrando várias demandas diferentes, né, e de diferentes ordens, ele está concentrando demandas que são espirituais, às vezes, demandas que são afetivas, demandas que são relacionais, demandas, então, né, está tudo muito misturado e como é que a gente pode, então, desaguar essas outras demandas, o que é necessário, né, que a gente articule fora, então, digamos, do ativismo, fora dos movimentos, né, o que que enquanto organização social mesmo nos falta, hoje como sociedade, para prestar esse amparo, né, para que as pessoas, então, consigam chegar nos movimentos com uma outra disposição, né, que não é essa disposição tão briguenta, sabe, de tanto apaixonamento pelo poder também, né, porque o que tudo isso revela, ao fim e ao cabo, é uma grande necessidade de compensar uma impotência, né, que a gente sente em N sentidos, né, e daí dentro, parece que ali dentro daquela bolinha do ativismo, a gente fica se encantando por esses pequenos poderes, porque é o único espaço onde a gente consegue ter um pouco mais de voz, um pouco mais de protagonismo, né, um pouco mais de visibilidade, então, o que que nos falta, né, a serviço do que que a gente está atuando e o que que realmente pode, com o que que o ativismo pode dividir, digamos, essa responsabilidade, né, de dar tanto, tanto sentido para a vida das pessoas e dar uma vazão mesmo para todos esses afetos, né, que estão claramente declarados aí nesse tabuleiro. Enfim, nem sei se eu falei tudo o que eu queria falar, mas eu falei demais já, então, fico por aqui. Oi, Stephanie, só complementando, já que tu falou do pessoal é político, eu acho que, talvez, assim, é importante recuperar essa ideia, porque quando a Carol Hennish escreve sobre esse momento, né, as terapias políticas lá das feministas, ela fala, né, que os homens desqualificavam, enfim, usando esse termo, né, que se tratavam de terapia, que as mulheres se reuniam para falar sobre as suas questões privadas, no âmbito do privado, e eles diziam que aquilo eram terapias, e as terapias estavam em um âmbito diferente do que o que eles faziam, que era o político, e as mulheres brincaram que, não, aquilo eram terapias políticas, e elas fizeram todo tipo um levantamento de questões do âmbito do privado para partir dessas questões, né, levantar questões estruturais, né, que as estruturavam enquanto mulheres, e encadear ações políticas, né, então, se realmente costurou agência coletiva a partir do privado, e eu acho que talvez esse é um pulo que nos falte um pouco nesse momento, né, pelo menos a minha impressão, assim, que em algumas circunstâncias a gente usa a ideia de que o pessoal é político para justificar que a nossa subjetividade e os nossos desejos e as nossas angústias e os nossos medos e as nossas, enfim, sejam projetados como um objeto que tem que ser de preocupação e de cuidado e, inclusive, de antecipação de todo mundo que faz parte do movimento. Então, assim, eu não, eu me sinto ofendida com isso que você diz, ou eu não quero ouvir isso ou eu, sei lá, tenho um trauma com isso, então eu não quero que isso seja debatido, né, enfim, trigger warning e sei lá o que e etc. Então, todas as sensibilidades individuais vão ser, todas as subjetividades individuais têm que ser projetadas, né, e as pessoas, inclusive, têm que antecipar isso e têm que cuidar e aí algo que deveria ser, teoricamente, uma preocupação coletiva, um cuidado com o coletivo, acaba produzindo uma coisa bem individualista, assim, né, de que é tipo, não, eu quero que o movimento seja um espelho de mim mesmo, né, então, isso não é a terapia, isso não é o pessoal político no sentido lá que a Carol Hennig destaca, isso não produz agenciamentos coletivos com base em, né, levantamentos de condições que nos costuram enquanto grupo, né, etc., é outra coisa, então, talvez, falta esse pulo, assim, né, esse próximo passo de pensar a diferença entre, olha, o pessoal é político, mas o pessoal não é aquilo que o coleguinha tem que ficar pisando em ovos para saber que você não gosta, né, talvez, a gente tem que pensar se o ativismo é o lugar disso ou se o ativismo, talvez, por mais que tenha que ter, né, o acolhimento, etc., seja o lugar, isso que seja o lugar de outra coisa, né, talvez essas coisas tenham que ser lidadas em outro âmbito, né, não no ativismo, essas cobranças não têm que ser projetadas do coleguinha, no âmbito ali do movimento. amém.